Oiê, eu sou a Carol. Oiê, eu sou a Thaís. Nós somos irmãs e compartilhamos um pouquinho do nosso mundo aqui no YouTube com vocês. Eu sou a advogada e a Carol é engenheira civil. Mas nenhuma de nós trabalha com a sua área. Além de muitos vlogs de viagens, você também vai encontrar vários vídeos de DIY, customização. Além de muitos vídeos de comidinhas também, né, gente? Porque comidinha fofinha é o nosso forte. Tem um pouquinho de tudo aqui. Vem com a gente!